Olá, bem-vindos aos Sinais Vitais, o maior barómetro feito às empresas em Portugal com regularidade, que permite perceber o que aconteceu no período mais recente e também as expectativas das empresas e dos empresários em relação a uma série de informações que são relevantes para a atividade das próprias empresas e também para percebermos o caminho que o país está a seguir. Como sempre temos para apresentar o barómetro o professor Pedro Esteves, do ISCTED, o Future Cast Labs, e para comentar e analisar depois os resultados deste barómetro, temos o vice-presidente da CIP, Arminio Monteiro. Como sempre vamos fazer a apresentação, primeiro o professor Pedro Esteves fará a apresentação, segue-se um comentário do vice-presidente Arminio Monteiro e depois as perguntas que os senhores e as senhoras juízes quiserem fazer, para o qual levanto ou não, chamam a atenção e eu passo-vos a palavra, portanto agradeço-vos a vossa presença e vamos a isso. Professor Pedro Esteves. Muito obrigado, boa tarde a todos, cumprimento e desejo que seja esclarecedor de facto isto que nós vamos apresentar. Este estudo é o vigésimo estudo já desenvolvido em parceria com a CIP, tem esta agenda aqui assim, vamos falar um pouco do contexto, qual a metodologia e na apresentação dos trabalhos temos três pontos principais, a caracterização da amostra, as perguntas do barómetro, que são aquelas que são regulares e ainda o terceiro ponto sobre as expectativas dos empresários para o futuro próximo. No contexto, só dizer que o Futurecast Lab, que desenvolve a sua atividade junto das empresas, tem conseguido realizar este estudo graças à colaboração da CIP e das suas associações que são imprescindíveis para obter estes resultados. Temos uma amostra constituída por 258 empresas, o que dá um erro amostral máximo de 6,1% para um intervalo de confiança de 95%. Começando pela caracterização da amostra, então temos que o principal setor representado, setores representados aqui são a indústria e a energia, sendo que com 45%, também os outros serviços com 27% e, em terceiro lugar, o comércio com 10%. Os outros setores também se apresentam representados com um peso todavia menor. Em termos de dimensão das empresas, portanto, temos que 74% dos respondentes, portanto, dos empresários, são, 74% dizia, são pequenas empresas e microempresas. Temos 19% de médias e 7% de grandes empresas, o que, apesar de ser ligeiramente superior à quilo que é a realidade na dispersão média das empresas, apresenta indicadores importantes para a reflexão que fazemos, porque elas são as grandes empresas, os motores da atividade económica no nosso país. Entrando nas perguntas de barómetro, e a primeira que costuma ser colocada é sobre os programas de apoio, a pergunta que se coloca é se considera os programas de apoio, no fundo, estão dentro, estão aquém ou muito aquém das necessidades das empresas. E aquilo que se verifica, de facto, é que 84% dos empresários e dos quadros de topo das organizações considera que está aquém ou muito aquém, 84%. Portanto, a grande, a vastíssima maioria das empresas acha, considera que os apoios não são, de facto, suficientes. Perguntámos também, bom, mas e o acesso aos apoios públicos, como é que os classifica? Acha que são fáceis, são burocráticos e, no fundo, temos que 77% dos empresários e dos quadros de topo das empresas, 77%, repito, considera que são burocráticos ou muito burocráticos, ou seja, são uma dificuldade para aceder a esses mesmos apoios. Falámos e perguntámos também sobre o PRR, procurando conhecer se os empresários reconhecem como importante ou significativo a sua existência para a sua atividade. E aqui, de facto, 67% dos respondentes disseram que ou é pouco significativo ou nada significativo. Em termos dos programas de apoio e a quem se candidatou, apenas 22%, como podemos ver logo aqui assim neste primeiro gráfico, só 22% dos respondentes é que se candidataram nos últimos três meses, 78% não, já vamos ver as razões à frente porque é que não, mas estes 22% que se candidataram, 54% estão ainda à espera de resposta, 41% tiveram a sua candidatura aprovada e só 5% foi rejeitada. Desde que foram aprovadas, portanto, das 41%, a maioria já foi recebido, de facto, esse montante de apoio. As razões pelas quais 78%, portanto, a larguíssima maioria das empresas não se candidatou, foi porque, também na maioria das razões apresentadas, foi porque não preenche as condições necessárias de elegibilidade, ou seja, há uma barreira à partida que faz com que não se tenham candidatado. Apenas 23% é que diz que não necessita, há 11% que ainda diz que se vai candidatar e 6% diz que não se enquadra nas necessidades, ou seja, há 47% que estão desenquadradas em relação a estes programas de apoio, ou pelo menos se sentem como tal. Em termos do funcionamento das empresas, e relembro que estamos ainda na fase do barómetro, estamos a perceber como é que se está a desenvolver a atividade no tecido empresarial português, e 96% mantive-se sensivelmente as mesmas porcentagens do trimestre anterior, 96% das empresas continuam, de facto, a funcionar, felizmente, há apenas 3% que estão parcialmente encerradas. Perguntando, de facto, sobre as vendas e prestações de serviços no segundo trimestre de 2022, em relação, e portanto pedimos para compararem as suas vendas, aquelas que se verificaram neste segundo trimestre de 2022, é em relação ao segundo trimestre de 2019, antes da pandemia, para podermos ter aqui assim um referencial comparativo importante. Verificamos, é um bom sinal, que 45% das empresas registaram um aumento desse volume de vendas, dessa prestação de serviços. Apenas 26% registaram uma diminuição. Estes valores de crescimento das vendas também se verificaram, sobretudo, ao nível das grandes empresas e das médias empresas, que foram essas que influenciaram mais este valor médio que aqui se apresenta. As únicas que apresentaram um valor de diminuição de volume de negócio são as micro, as microempresas, que com 35% influenciaram este valor médio que antes foi referenciado. Queremos saber também, bom, no caso do aumento, quanto é que aumentaram em média essas vendas? E em média aumentaram 28%. Já na diminuição, diminuíram um pouco mais, diminuíram em média 32% das suas vendas. Portanto, as empresas que reduziram, que diminuíram o seu volume de negócios, em média diminuíram 32%, umas terão diminuído 50%, outras terão diminuído 10%, portanto a média deu 32%. Quisemos também perceber, em termos dos custos operacionais, como é que os custos operacionais evoluíram nestes últimos meses e temos aqui assim uma escala com várias percentuais. Do lado esquerdo do gráfico, a azul, representa que aumentaram apenas até 5%, esses custos tiveram um aumento até 5%. E em média esse número de empresas que aumentou só 5% são 18%, portanto só 18% das empresas é que tiveram um aumento dos seus custos operacionais de 5%. A maioria aos custos operacionais aumentaram entre 15% e 30%, que é o valor que aparece aqui assim no gráfico, a verde. Portanto, significa que esta grande maioria, a média das empresas, aumentou os seus custos operacionais entre 16% e 30%. Há um número reduzido de empresas, sobretudo nas pequenas, nas micro e nas médias, cujo aumento aparece aqui assim do lado direito, a laranja, cujo aumento de preços foi superior, aumento dos seus custos operacionais foi superior a 74%. Há, de qualquer das formas, um valor indicativo importante é de que, de facto, os seus custos operacionais tiveram aumentos, em alguns casos, muito significativos. Por outro lado, enfim, as empresas tiveram aumento dos seus custos, quisemos perceber como é que repercutiram esse aumento de custos nos preços de venda. E é de notar e de registar que aqui do lado direito do gráfico, neste azul mais claro, indicam as empresas que não promoveram aumento de preços. E são 25% em termos médios, 25% das empresas, por razões porventura de competitividade, não aumentaram os seus preços. Já vimos que tiveram aumento de custos, mas os seus preços não foram aumentados. Apenas no lateral do gráfico, no azul também mais claro, temos que 7% em termos médios, a média global, 7%, repercutiram integralmente o aumento dos custos na sua estrutura de preços. Ou seja, fizeram repercutir no preço que praticavam o aumento que tiveram nos seus custos operacionais. A verde, aparece aqui assim uma mancha superior, é o maior número de empresas, são aquelas que aumentaram moderadamente os seus preços, ou seja, aumentaram menos do que 50% do aumento dos custos. Os custos, por exemplo, aumentaram 100% e elas aumentaram só até 50% esses mesmos preços. Ou seja, aumentaram moderadamente, digamos, registrando-se aqui um sacrifício, digamos, da parte dessas empresas no suportar destes aumentos de custos e não repercutindo esses aumentos de custos nos preços que praticam. Finalmente, quisemos também perceber que a conjuntura económica de inflação, conjuntura de aumentos de custos, quais eram os principais constrangimentos que estavam a sentir? E não há dúvida que o aumento de custos é aquele que 86% das empresas referenciaram como o mais importante, o mais significativo. Pois, por outro lado, a escassez, em 40% dos casos, a escassez da mão de obra, digamos, em alguns setores, como sabemos, tem-se vindo a verificar exatamente essa escassez. Depois, com 6%, preocupação com o cancelamento ou redução de encomendas, e ainda 4% registaram impossibilidade de acesso às matérias-primas. Isto são as principais preocupações dos nossos empresários neste momento face à conjuntura económica. Finalmente, em termos de barómetro, antes de entrarmos nas expectativas futuras, quisemos perceber, bom, como é que está a sua carteira de encomendas no dia 1 de julho deste ano, como é que estava a carteira de encomendas comparativamente com a situação pré-crise. Então, temos que 26% das empresas indicaram que têm uma carteira de encomendas superior. Isto é importante porque a carteira de encomendas vai determinar o volume de negócios futuro dessas mesmas empresas e, portanto, o aumento que elas esperam da sua atividade. E, em média, essas empresas dizem que essas notas de encomenda aumentaram em 33% o valor. Por outro lado, temos que 24% das empresas indicaram que a sua carteira de encomendas foi reduzida, portanto, 24% reduziram a sua carteira de encomendas e, em média, tem uma redução de 32%, o que se equivale muito àquelas que aumentaram. Há 29% das empresas que indicam uma manutenção da sua carteira de encomendas e, ainda, explicando também o gráfico, 21% onde não se aplica porque não fazem vendas por carteira de encomendas, fazem vendas imediatas e, portanto, não têm uma carteira de encomendas. Falemos, então, agora das expectativas das vendas para o terceiro trimestre, comparativamente com o mesmo período de 2019. Aqui há um nivelamento médio entre aquelas empresas que pensam que se vai manter e aquelas que pensam que vai aumentar. Portanto, 38% em cada um dos casos indica, de facto, essa expectativa. 24%, ao invés, indicam que esperam uma redução, uma diminuição das suas vendas neste terceiro trimestre face ao comportamento no período homólogo. Os indicadores mais positivos são, sobretudo, influenciados, quer pelas grandes empresas, 69% delas consideram que, de facto, vai haver um aumento dos seus volumes de negócio e nas médias. Isto, por um lado, é importante no sentido em que, sendo estas empresas as motor da economia, do tecido empresarial, é provável que vá ter reflexo depois futuro também nas pequenas empresas e microempresas. Na previsão de vendas, os 26% que consideram que vão aumentar, perdão, nos 38% de empresas que consideram que vão aumentar as suas vendas pensam aumentar em média 26% e as empresas que pensam diminuir o seu volume de negócios, 24% delas, portanto, consideram que vão diminuir cerca de 30% as suas vendas. Em termos de recursos humanos, em termos de sua política, digamos, laboral, todas de uma forma geral, portanto, em média 70% considera que vão manter os seus postos de trabalho. apesar de, em alguns casos, como vimos, haver indicação de que esperam diminuição da sua, dos seus volumes de negócios, mas, mesmo assim, há aqui um esforço que tem vindo a ser praticado, isto em todos os nossos estudos tem sido uma constante, tem havido uma grande preocupação em manter os postos de trabalho e isso é tanto mais visível, sobretudo também as pequenas e micro empresas e, no fundo, têm sido importantes para manter, no fundo, os níveis de empregabilidade na atividade económica. Por outro lado, as grandes empresas e as médias empresas prevêem até um aumento de algum parte do seu quadro de pessoal no próximo trimestre. Os que vão aumentar esses recursos humanos estão a pensar em aumentar 11% e os que vão diminuir, é uma redução mais drástica, porventura, estão a pensar em diminuir 25% dos seus recursos. Não esqueçamos que há, sim, aqui uma relação que advém do facto de algumas destas empresas de estarem a esperar uma redução do seu volume de atividade. Em termos de investimento, em média, aquilo que consideram é as empresas que foram respondentes, 46% indica que se vai manter o investimento em 2022 comparativamente com 2019. Há apenas 31% que pensa aumentar e este aumento é significativo nas grandes empresas, porque metade delas pensa, de facto, aumentar o nível de investimento e nas médias, onde 30% pensa também aumentar esses níveis de investimento. este aumento de investimento em 31% das empresas, eles estão a pensar em aumentar cerca de 43%, o que é significativo, e nas empresas que vão diminuir, também estão a esperar diminuir esse investimento em 41%. De qualquer das formas, aquelas que pensam manter, 46% e aquelas que pensam aumentar, portanto, estamos a falar de 77% das empresas vão manter ou aumentar o seu nível de investimento, o que é interessante, importante para o tecido empresarial português. Finalmente, nas expectativas, face ao futuro próximo, nós perguntamos como é que vem a relação com a crise no seu setor e na sua região, e no seu setor as respostas foram, estão-se a verificar melhores do que aquilo que se verificavam em abril, temos aqui o gráfico que compara as respostas num período e noutro, e significativamente, 35% dos respondentes consideram que até já se atingiu o nível pré-crise, e há apenas aqui um número que indica, 13%, que indica que só depois de 2023. Ao invés, na região não há tanto otimismo, e portanto, aqueles que consideram que já atingiu na região, cá está, no seu setor, são as empresas concorrentes, enfim, o seu setor pode estar melhor, na região que há uma multice, setores de atividade representados, aí estão com uma perspectiva mais negativa, e só 19% é que considera que já foi atingido os níveis de desenvolvimento económico pré-pandemia. De qualquer das formas, há aqui uma evolução favorável, apesar de tudo, entre um abril e julho de 2022. E, digamos, por mim era isto que eu tinha para apresentar, fico depois disponível para eventuais questões que queiram colocar. E passo, neste momento, a palavra que é com o Dr. Armino Monteiro, Vice-Presidente da CIP. Muito obrigado, professor. Então, o Vice-Presidente da CIP, Armino Monteiro, fará agora a sua análise destes resultados, e depois cheque-se a parte das pontos e respostas. Só uma chamada de atenção, o estudo vai ser enviado, ou está a ser enviado neste momento, para os vossos e-mails, e a própria gravação do que for aqui vindo também vai seguir para os e-mails dos jornalistas. Armino, passo-te a palavra. Muito obrigado, André. Muito obrigado, professor Pedro Esteves. Este barómetro é, para nós, CIP, de facto, muito importante, porque as nossas opiniões são sustentadas a partir de factos. Não tem a ver nem com ideologia, nem com tendência ou gostos. Tem a ver, de facto, com os respondentes de um universo que representamos. Há três conclusões que nos parecem absolutamente evidentes. A primeira é que, diria, a recuperação económica está a ser feita, malgrim, ou seja, desculpem a palavra, o estrangeirismo, mas apesar do PRM, porque efetivamente, depois de um momento pandémico como nós tivemos, depois da situação agravada pelo conflito, pela invasão da Rússia à Ucrânia, pelos custos das matérias-primas e escassez das matérias-primas, escassez de recursos humanos, tudo isso esperava-se que naturalmente um programa que se chama no seu original Next Generation, ou seja, a preparar a próxima geração, nós já em vez de Next Generation apenas chamámos plano de recuperação e de resiliência, as palavras valem o que valem, mas de recuperação significa querer voltar a um momento em que particularmente já não éramos propriamente um exemplo de desenvolvimento económico. Esse PRR já, por isso, carecia de ambição para aquilo que se propunha fazer, que era efetivamente recuperar o nosso tecido empresarial, mas ainda mais importante que recuperar, transformá-lo. Desde o início que nós percebemos que não seria assim, dos 16.6 mil milhões foram alocados à iniciativa privada apenas um terço, 5 milhões, ou seja, o grosso desse fundo foi efetivamente alocado às iniciativas do Estado. Mas a nossa preocupação neste momento já não é discutir essa alocação. A alocação não é que é, foi aquela que o Governo decidiu. Mas o que realmente nos surpreende é que passado todos estes meses em que o plano está em vigor, foram aprovados até este momento, dos tais 5 mil milhões para a iniciativa privada, foram neste momento aprovados apenas 262 milhões. Isto são 5%, pouco mais de 5%. Pode-se dizer que o processo está atrasado em Bruxelas ou onde seja. Bom, mas para as iniciativas do Estado, o mesmo Estado aprovou cerca de metade. Ou seja, da verba que atribuiu a si próprio, já aprovou metade. Metade está aprovado. Ou seja, quase 50% daquilo que foi aprovado para o Estado está já em execução. Para as empresas, apenas 5%. O segundo dado ainda mais alarmante é que do valor aprovado, o valor que foi efetivamente pago, e pasmo-se, do valor aprovado, que já é uma infinitésima proporção do valor, os tais 262 milhões, até o momento foram pagos 9 milhões. Estamos a falar, não chega a 1%. O valor exato são 0,18%, é o valor pago até o momento para as iniciativas empresariais. Portanto, pergunta-se como é que efetivamente um programa que pretende ajudar na tal recuperação, na tal resiliência da economia, como é que é possível, com estes níveis de execução, insisto, para a parte privada, porque a parte pública está em boa execução, pergunta-se como é que é possível efetivamente termos um instrumento de apoio que não está em execução. Portanto, diria efetivamente que estes dados mostram que o estoicismo, a resiliência dos empresários portugueses estão a permitir recuperar a economia, manter os postos de trabalho e manter um tecido empresarial ativo, sem apoio do principal instrumento que foi construído para o efeito, o PRN. É claro que isto não está a acontecer sem consequências, e as consequências são, nós empresários distinguimos muito bem o que é volume de negócios do que é resultado, e aquilo que verificamos é que neste momento o volume de negócios naturalmente está a crescer, mas a margem, o resultado, a diferença entre os proveitos e os custos está a diminuir. Se nós compararmos aquilo que é efetivamente a parte tributária que incide sobre a transação económica, isso é medido pelo IVA, vemos que a receita do IVA está a aumentar, ou seja, o Orçamento Geral do Estado vai naturalmente ter um efeito positivo, porque estamos a falar de transações que estão a aumentar, mas estando essas transações a aumentar, estando essa atividade aparentemente a trazer efeitos positivos, não se verifica quando nós formos apurar o resultado, que é a diferença entre os proveitos e os custos. Porquê? Porque as empresas naturalmente estão com muito esforço a não aumentar, a não repercutir no preço o seu aumento de custos. Isto para quê? Naturalmente com o objetivo de travar a inflação, com o objetivo de não entrarmos numa espiral inflacionista, e isto tem efetivamente acontecido. Nós somos os países onde a inflação ainda está a níveis baixos em comparação com o resto da Europa. Mas é feito à custa do resultado das empresas. Há claramente uma degradação do património das empresas, há uma degradação do seu balanço social, e este lado negativo não se sente no imediato, porque o que as empresas neste momento estão a fazer é manter a todo custo a sua atividade, mas estão a fazê-lo sem, em muitos casos, sem rentabilidade, que lhes permite manter uma saúde económica e financeira, que lhes vai ser muito importante para o futuro, e seria absolutamente necessária para a tal preparação para o next generation, ou seja, o tal plano de transformação da nossa economia. Nós estamos a falar de uma economia que tem que naturalmente se digitalizar, estamos claramente na transição digital, e não é possível fazer essa transição digital sem investimentos. E esses investimentos não são possíveis de ser realizados, se naturalmente as empresas não ganharem dinheiro. E, portanto, com este nível que este barómetro que hoje vos apresentámos revela, pode parecer que são boas notícias o facto das vendas, do volume de negócios estar a aumentar, mas se nós formos fazer uma análise mais fina, maior por menor vemos que apesar de estar a aumentar o volume de negócios, isso não acontece com o resultado. E tem este efeito pernicioso. O segundo ponto tem a ver, para concluir, tem a ver com esta situação que já referi da inflação, que as empresas durante algum tempo vão conseguir, naturalmente, estabilizar esta tendência inflacionista, mas também não pode ser feito permanentemente. E o terceiro é a facto esta questão que já referi da rendibilidade, que se não houver essas condições para a rendibilidade, não haverá investimento, não haverá transformação ou transição digital ou ambiental, que são duas transições muito importantes que o nosso decídio empresarial precisa de fazer, e isso não acontece. A última nota tem a ver com o nosso decídio empresarial. Então, naturalmente, as maiores empresas estão a conseguir ultrapassar melhor estes constrangimentos, mas o decídio empresarial nacional é o que é, não aquilo que nós desejávamos que fosse. É sobretudo constituído por pequenas e médias empresas, e em muitos casos por microempresas, que naturalmente existe espírito empreendedor a rodos, mas a esse espírito empreendedor muitas vezes falta matéria, falta um ecossistema favorável, falta forma sustentada de desenvolver a atividade, e isso é algo que naturalmente apelamos uma vez mais. É que um governo que sistematicamente, os respondentes a este parómetro dizem, e como disseram neste parómetro, que 84% consideram que os programas estão aquém, que 77% consideram que os programas são demasiado burocráticos, consideram que 67% são pouco ou nada significativos para a sua atividade económica, que 78% não se candidatou, que 47% porque não é elegível, e ou não se enquadra. A pergunta que fazemos na Confederação é, ao fim destes meses todos, em que tem um tecido empresarial, fazer esta chamada de atenção, que os programas não se adequam, estão aquém? Não seria a altura, de facto, de fazer um olhar atento sobre aquele que é seguramente o principal instrumento de apoio à atividade empresarial nacional? Nós achamos que sim. Mesmo que, mesmo não se adequando, o nível de execução, mesmo aqueles que se candidatam, têm níveis de execução, conforme já referi, baixíssimos e então níveis de pagamento ainda quase diria inqualificáveis. Por isso, estas eram as, e são as preocupações da Confederação Empresarial, e apesar de estarmos em julho e quase a ir para férias, nós queremos, de facto, fazer com muita vimência esta denúncia, que é um programa desajustado e mesmo a parte que os empresários se candidataram, mesmo essa que se pretende estar em execução, tal não acontece. Fico naturalmente disponível para alguma questão, algum pormenor que possa esclarecer. Muito obrigado, muito obrigado, Armindo Monteiro. Então passamos à fase das perguntas, ui, perdão, das perguntas e respostas, têm que se inscrever, levantar a mão e serei informado de quem quer fazer a pergunta e fazemos. Se quiserem fazer por escrito, eu leio também no chat e posso passar a informação ao vice-presidente Armindo Monteiro. Na primeira, é sempre mais difícil, eu posso fazê-la, mas suponho que, tendo suspensa a carteira profissional, já não posso. Eu reforçava só, enquanto se prepara uma outra pergunta, André, se me permite, reforçava só o seguinte, é que efetivamente os tais 5 mil milhões que foram alocados às iniciativas das empresas, 5 mil milhões, os tais que são apenas só um terço daquilo que é o conjunto do programa, a CIP já o combateu em tempos, já referiu em tempos, que achava que, de facto, um programa de recuperação da economia não deve ser apenas um terço disponibilizado às empresas, mas o que nos choca agora, e agora já não estamos a discutir o que é alocado, o que nos choca é o facto do que está aprovado e, de facto, dos tais 5 mil milhões foram aprovados 262 milhões até ao momento. em contrapartida às iniciativas da empresaria, às iniciativas do Estado, que foram contempladas com 11,6 mil milhões, desses 11,6 mil milhões, metade, praticamente metade, já está aprovado. Já está aprovado. Portanto, o que neste momento já não discutimos se deveria ter sido mais ou menos para a iniciativa empresarial. O que estamos a dizer é o que está em discussão, o que está a ser aprovado, há, de facto, duas bitolas completamente diferentes. As iniciativas empresariais foram aprovadas em 5% e as iniciativas do Estado foram aprovadas em 50%. Se, em vez daquilo que foi aprovado, falarmos daquilo que foi pago, efetivamente pago, então, é aterrador, porque apenas 9 milhões foram pagos no conjunto do tecido empresarial de todas as candidaturas aprovadas e tudo aquilo que foi até ao momento está em construção, apenas 9 milhões. Portanto, pergunta-se como é que as empresas sobrevivem, sendo este o principal instrumento de apoio, como é que as empresas sobrevivem sem a efetividade do principal instrumento de apoio para toda a Europa. Isto não é um programa de apoio apenas para Portugal, mas se compararmos os níveis de execução por essa Europa fora e os níveis de execução em Portugal, é absolutamente avassalador. Isto é uma situação absolutamente confrangedora. Está sem som, André? Estava a dizer coisas muito inteligentes, mas, enfim, agora vou dizer as que não são. Estava a dizer que é preciso levantar a mão para fazer as perguntas, embora as declarações que está a fazer são muito claras em relação aos 9 milhões, aos 5% aprovados face aos 50% do Estado, há de facto uma diferença muito substancial. Portanto, eu faço essa nova ronda, saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Não. isto vai ser tipo leilão e vão 3, 2, 1, mas eu, enfim, posso não fazer a pergunta. Pronto, muito bem, não tenho perguntas a fazer, é isso? Pode ser por escrito, repito, e eu faço-as. Não? Partindo do pressuposto que a funcionalidade está a funcionar, o amigo Monteiro foi muito claro e convincente pelos vistos e, portanto, agradeço aos senhores jornalistas a vossa presença nesta apresentação, com direito a perguntas, mas que não perguntas. O estudo vai seguir dentro de momentos por e-mail, a gravação também vídeo e áudio para as televisões e, mesmo que seja depois se houver alguma questão, estarei aqui para responder. Agradeço ao professor Pedro Esteves o trabalho feito durante este período de tempo, neste que é o maior barómetro feito regularmente em empresas portuguesas e ao amigo Monteiro pela leitura, pela análise que fez aqui estes factos, alertando para uma situação que é de facto muito preocupante, apesar do PIB estar a crescer, o que está em causa é o ano seguinte. Muito obrigado a todos e despeço-me até o próximo barómetro. Está bom para as contas do Estado, é preciso notar isso porque, sob o ponto de vista do orçamento, o IVA está a crescer, os impostos sobre as transações, portanto aquilo que é o imposto sobre as transações, ou seja, o imposto sobre o valor acrescentado está a aumentar, portanto, sob o ponto de vista de contas do Estado, elas estão muito bem, de facto as contas das empresas é que não é assim. Muito bem. Então, vou só verificar que não há nenhuma pergunta, não quer parecer insistente, não faz mal, mas não quero falhar aqui o que não fizemos. Não, não tenho nenhuma pergunta, então despeço-me até ao próximo barómetro e muito obrigado a todos. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.